Fala pessoal, beleza aí? Quem tá falando aqui é o Christian. Vamos lá passar mais umas análises do dia de hoje a respeito de cripto, tá? Vamos passar alguma coisinha de futuro hoje, tá? Na Elite também tá um ótimo dia pra gente dar uma operada hoje, tá? Tracei ali umas resistências de topo fundo, um canalzinho de LTA, entendeu? Deu já, temos um triângulo aqui, tracei um canal aguardando o rompimento do canal e no rompimento do canal quem já entrou e tá segurando que eu já passei pros mentorados alguma coisa. Aqui pegou 2.96%, isso sem alavancagem, tá pessoal? Na porcentagem seca, digamos. Então aqui o que a gente faz? A gente traça só, a gente traça algumas linhas, suporte, resistência, pegamos um canal e entramos no rompimento do canal, mas sempre com uma confirmação, né pessoal? A COT também, tracei um, peguei alguns suportes, resistências aí, tracei um canal de baixa e tracei um canal esperando romper um canal, ele veio testar aqui, só que não confirmou pra nós o rompimento, então a gente aguarda o momento mais propício. Matique, mesma coisa, traçamos alguns suportes aqui, uma LTA pra nós, traçamos essa LTA, peguei um canal muito agressivo aqui, acho que era umas 9 horas que eu tracei o canal, passei pro pessoal, acho que era 9.30, 9.15, alguma coisa por aí, e quem entrou, pegou no rompimento do canal, até agora vai estar fechando quase 1%, 90, então alavancadinho, já pegaria lá quase 10%, já é uma ótima porcentagem por dia, né? Vamos ver Atom. Atom agora que quis começar a romper um canal, vamos ver o que vai acontecer com ela, mas se baseando suporte, resistência, analisamos sempre um canal, ela tava numa LTA, tendência de alta, ela deu uma rompida, mas testou o canal de novo, saiu, tá testando ele, então é uma, o que eu diria, eu não exigiria pegar muita coisa dela, pode ver que ela testou de novo, eu acredito que daqui ela possa reverter, então fiquem esperto, quem quer a Atom e deve estar numa operaçãozinha. vamos lá pra XRP, XRP, traçamos suporte, resistência, pegamos uma resistência muito forte aqui, que ficou dentro do nosso canal, quando ela realmente rompeu, quando ela rompeu uma resistência, sinal que ela realmente vai à Lua, né pessoal? Então teria pegado aqui, estamos falando em 2,5% seco, então, é uma, aqui a XRP deu uma ótima entrada pra nós, vamos dar uma olhadinha, RVN? RVN ela abriu, ela rompeu o canal, mas tem que esperar a abertura do próximo, do próximo quendo pra gente ter certeza do que vai, do que vai acontecer, sempre falando, eu não gosto, nem aconselho a entrar ali no meio do time, tá? Sempre espero a abertura do próximo quendo pra nos confirmar o canal, pra dizer se realmente ele vai à Lua ou não vai. Ele testou uma vez, veio aqui, testou outra vez, veio aqui, testou, mas não saiu do nosso canal, voltou pro canal e tá rompendo pra cima, então, vamos aguardar ver o que que vai acontecer. Se a gente analisar aqui, ó, olha aqui o que que tá acontecendo aqui, ó, vamos dar uma ajeitadinha aqui, vamos pegar aqui um cantinho bom, então, ó aqui, ó, ela tá nos, ela tá no canal de alta, então, aqui ela tá nos dando um canalzinho de alta, então, fiquem espertos nisso, porque aqui, ó, aqui também é mais um canal, olhem, então, vamos ficar aguardando, vamos ficar espertos nessa situação, ver se ela vai abrir pra fora e nos confirmar. RSR, pessoal, foi, bateu, tava, ela tava numa linha aqui, deu uma linha, ó, uma LTA, rompeu nossa LTA, testou o nosso rompimento do canal aqui e realmente rompeu. Aonde ela deve vir? Pessoal, ela já, a gente já tem um grande suporte ali embaixo, se a gente marcar, opa, se a gente marcar o tamanho do nosso canal, onde a tendência, onde ela vir, aqui a nossa resistência, nosso suporte, digamos. Então, fiquem espertos que ela pode vir testar aqui pra ver se ela vai romper ou não vai romper. Então, vamos, vamos cuidar essa entradinha. Cuidando sempre o RSI, se ele vai tá sobrecomprado ou sobrevendido, ele nos indica muito o ponto de entrada e de saída. Então, fiquem espertos ali. Quem entrou seco no rompimento do canal, já botaria no bolso 1,5% e já botou. Normalmente, quase todas as nossas entradas nesse formato, pelo menos 1%, seco, a gente consegue botar no bolso. Então, essas são as moedas que eu passei as análises hoje, pessoal, e o pessoal tá botando dinheiro no bolso hoje. Foi a LIT, COT, MATIC, ATOM, XRP, RVN, RSR. Essas foram as moedas que trabalhamos hoje e o pessoal tá botando dinheiro no bolso. Passei também a Engie. Faz pouco tempo, pessoal, recém passei a Engie. Vamos ver como é que tá a Engie aqui. Que poderia dar uma compra muito boa, a Engie. Vamos ver como é que tá a situação. A Engie, eu passei essa área de compra pra eles. Olha, pessoal, aqui seria uma área de compra dela, porque ela vai chegar a beirar, testar o nosso 50% da nossa fibra. E realmente veio, testou e já tá pagando. E a tendência dela, pessoal, eu vou dizer, ela vai longe, tá? Vamos lá, vamos fazer uma projeçãozinha diferente aqui. Vamos ver o que que pode ser o novo dela. Fibonacci tendência. Vamos pegar aqui. Pá! Opa! Vamos botar esse aqui, ó. Nosso alvo do alvo seria aqui em cima. Vamos botar aqui. Aqui seria nosso principal alvo. Que já tá lindo, né? Nossa entrada seria aqui assim. Então, seria 6, 7%, 8% seco. Eu acho que já é muito agressivo. Mas eu acredito que em média 5% a gente vai conseguir pegar, tá? 5% eu acho que ela paga. Da entrada que foi passada, ela já tá pagando 2%. Então, deve chegar beirando 0,7%. Então, uma entradinha simples. A gente traçou uma fibra, traçamos uma fibra aqui, pegamos uma resistência da fibra pra pegar a reversão do movimento. Beleza, pessoal? Eu vou montar um materialzinho pra vocês também. Muita gente pergunta aí em questão de spot. Querem comprar spot a longo prazo. Como é que a gente faz uma análise pra comprar uma moeda em spot? Simples também. E eu vou passar um materialzinho. Por enquanto, aqui as entradinhas de futuro que eu passo essa análise. Simples. Eu utilizo muito suporte, resistência, os canais, rompimento de canal. Isso que eu faço pro pessoal, como é que eles utilizam, como é que fazem essas entradas. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!